Olá família abençoada do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais, ajude o canal, deixe seus comentários, compre um valeu de mais para apoiar o canal Everson Cadu Ribeiro. Com humildade e devoção, eu me dirijo a ti, buscando tua intercessão nos assuntos do amor e da união, eu te peço que nesse momento, venha amarrar o meu amor o mais rápido possível, esteja onde ele esteja, que jogue as suas energias sobre ele e me traga para perto de mim. O mais rápido, possível, seja rápido, e dentro as suas feitiçarias, eu te peço, minha senhora dama da noite, e com toda a sua força, esteja, nesse momento amarrando, e prendendo, o meu amor, abra. As energias do amor, para que seja lançado, perante vós, as suas forças, e todo o seu poder, dama da noite, assuma esta energia e todo o seu poder, para que em pouco tempo, venha comer nas minhas mãos, Deus, eu confio em ti, minha senhora, poderosa que tudo, pode venha em meu assílio, seja agora, eu te peço que vós lance os seus, perfumes, e seus pós, para que esteja amarrado e preso, dentro das suas forças, e todo o seu poder, mexa agora em sua alma, em seu corpo, e lance esta magia. Para que ele seja só, meu daqui para frente, senhora da noite, das forças e de todo, o poder, lance esta, magia minha amada, dama da noite, só vós pode, me trazer amarrado, perante todas as suas forças, não deixe fugir das minhas mãos, prenda agora, e amarre para mim. Dama da noite, tudo vós pode, e tem todo o poder, de me trazer amarrado, nessa hora, que os portais do inferno se abra agora, e sempre, para que meus pedidos, sempre sejam aceitos, dentro das suas forças, e Todo o seu poder, mova agora, dama da noite, mexa em seu coração, que o amor verdadeiro encontre o meu caminho, permitindo que a pessoa que tanto desejo venha a meus braços, fazer o seu pedido. Peço com fé e creio em seus poderes, que vai vir hoje a noite, meu amor, nas energias do seu poder, estremeça, agora para que nessa noite, esteja amarrado e preso, diante, das suas magias. Faça ser meu desde agora, amarra para mim, nessa noite, e que venha comer, nas minhas mãos, vós tem poder, tem forças, para me trazer, e sei que vai ser meu para sempre, energias dos astros, S, eu venho agora, reformular os meus pedidos, fazer o seu pedido. Que tuas forças orientem esse amor, que ele seja abençoado e se desenvolva com afeto e cumplicidade, construindo uma relação verdadeira e fiel. Nas encruzilhadas do destino, imploro tua ajuda para remover obstáculos e abrir os caminhos do coração, possibilitando uma conexão intensa e harmoniosa. Dama da noite, guia-me para um amor profundo, capaz de iluminar minha vida nos momentos escuros e traiçoeiros. Que essa relação floresce e seja regada com pureza, serenidade e alegria. Peço que tuas energias protetoras guardem meu coração de desilusões e desencontros, e que esse amor seja verdadeiro e duradouro, crescendo e amadurecendo com o tempo. Que nosso relacionamento seja uma sinfonia de doçura e encanto, repleto de momentos felizes e serenos. Dama da noite, que tua sabedoria ancestral nos guie nessa jornada amorosa, desfazendo os nós do passado, caso existam, e fortalecendo nossos corações em cada estação da vida. Que nossa felicidade seja constante, e que enfrentemos qualquer desafio com a certeza de que juntos somos protegidos por tua força poderosa. Atende, por favor, meu sincero pedido, permitindo que esse amor seja vivido com respeito, compromisso e harmonia. Que a magia de tua presença nos inspire e nos conduza a um futuro pleno de amor e realização. Dama da noite, eu te agradeço por ouvires minha prece e por concederes tua bênção a esse amor verdadeiro. Que ele seja único e especial, e que a felicidade nos acompanhe em todos os nossos dias. Assim seja, amém. Amém. Amém.